Pessoal entra na live Olá família boa, já estamos aqui em Malanjo No melhor hotel de Malanjo Para fazermos a cena acontecer Todas as condições criadas Epa, com wi-fi É mentira É mentira, não estamos nos hosteles Estamos na expensão Vamos fazer live Não nos comemos naquela zona Não família, é mentira, ele está boiado Muitas guardas, de verdade, está aqui, é nos hosteles Essas camas que as pessoas estão a suspensar Jovem, vai me estirar daqui Você me falou que eu vou ficar nos hosteles Vocês procuram comigo Vá estuando Esconde merda Família Não é bem isso, mas estamos no hotel Não é dos melhores Mas nos prometeram que vamos ficar no melhor hotel Também Ei, mestre Patrick Chegou mestre Patrick Estás aqui Pai grande Estava aqui a fazer live A falar no pessoal Não estamos no melhor hotel de Malanjo É mentira, nós estamos no hotel de Malanjo Eu também tenho pensão aqui no Malanjo Não, é Aqui tem aquele garim aí Tem dois garim aí Mas não vai pôr nada Mas eu estou a fazer live Não vai pôr nada É que gosta de fazer É mentira Esse não fuma Não bebe Mas aqui fuma e bebe bem Tem garim aí, não vai pegar Não, não vai pegar Mas hoje também vai assistir a vivo Aqui no Mucaragá É onde? É onde? Aqui no Rádio No Auditor? No Rádio Malanjo? Eu quero te ver se eu tocar a vida bonita No Rádio Malanjo Família, estamos aqui com o mestre Patrick Rádio Malanjo Rádio Malanjo? Não é grande do Pérô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui no Rádio Malanjo Até logo, até logo Até logo No Auditorio da Rádio Malanjo Rádio Malanjo? Rádio Malanjo Não é grande do Pérô Não é grande do Pérô Não é grande do Pérô Não é grande do Pérô